revolução democracia nas cidades eu quero agradecer a Vanessa Martina a Yara Helena Arlete Moisés Rodrigues o Cláudio Passos do canal resistentes pelas ajudas na discussão nós podemos formular esse texto no dia 27 de janeiro nesta última quarta-feira nós tivemos a marca do dia internacional em memória das vítimas do Holocausto a libertação do campo de Auschwitz precisamos sempre nos lembrar que esse autoritarismo esse nazismo que caracteriza um pouco também no neofascismo brasileiro não pode ter repercussão e nem reinício em nenhum lugar eu quero também aqui homenagear as 218 mil famílias e mais algumas que perderam seus amados e amadas do coronavírus em função desse desgoverno genocida então eu inicio minha fala com fora Bolsonaro em seus acetas mas sobre revolução e democracia nas cidades o primeiro enfoque que eu devo fazer é conceituar o que se entende como ações revolucionárias considero que todas as ações de empoderamento dos movimentos populares que os ajudam em sua libertação com capacidade para decidir e manter as conquistas obtidas são revolucionárias e podem desaguar em uma outra forma de organização que para mim é o socialismo atualmente no Brasil cerca de 85 por em que as pessoas vivem nas áreas urbanizadas e essas áreas as cidades não são reconhecidas em suas importâncias para a vida humana elas não estão destinadas para todos os seres Florestan Fernandes identificou que há setores subalternizados ou setores que foram colocados como subalternos esses setores não tem direito à cidade e há que se pensar e agir para que se vê a revolução popular pelas ações das cidades reconhecendo que os modelos atuais reforçam as explorações e os privilégios em favor das classes sociais que dominam nesta terrível luta de classes nesta atividade pretendo debater alguns temas actuar ações para se estabelecer o enfrentamento e a construção da revolução fundada na democracia popular a partir dos lugares das cidades nossos objetivos implicam no enfrentamento para derrotar o colonialismo o patriarcado o racismo o feminicídio que são tipicamente componentes das estruturas socioeconômicas e dão sustentação ao capitalismo em sua fase mais perniciosa a neoliberal financeirista pretendo rechaçar os formatos e as estratégias adotadas pelas organizações sociais que comandam os processos atuais sustentando e defendendo por uma estrutura subserviente militarizada o caso brasileiro tem nitidamente esses contornos os modelos de exclusão social nas cidades e nos campos são sustentados pela história do colonialismo escravagista que condicionou e condiciona a construção da história da América Latina é indispensável partirmos desses conhecimentos compreendemos esses pilares da identificação desses pilares para definição das nossas estratégias de combate nas cidades e nos campos não basta que se tenha aparência de pureza o discurso de que está tudo muito bem que está tudo muito limpo está tudo higienizado não vigoram as coerências nas suas ações sistema sócio-econômico dificulta e mesmo impede o desenvolvimento das pessoas dos agrupamentos sociais a forma que prevalece no atual formato de organização da sociedade leva aos privilégios que só tendem minorias e é preciso que tenhamos direitos que atendam todos a partir das necessidades da maioria estado capitalista reforça o interesse do capital portanto das minorias para enganar as pessoas e manter o sistema de iluminação valoriza o que é externo que é privilégio que são oferecidos como instrumentos como instrumentos e possibilidades que nunca poderão ser alcançado pelo 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 setores subalternizados há um esforço governamental e das mídias para enganar as pessoas e manter o atual sistema de dominação e no mundo com tantas carências por sobras e as sobras na verdade concentrão riquezas e bens e deveriam ser entendidas como agressão sobra de concentração de riqueza sobra de bens que vai fortalecer o setor já enriquecido isso é agressão a constituição brasileira diz que todas as pessoas que não tem que terão o direito a habitação a saúde a educação ao progresso social o estado tem obrigação de garantir alimentação casa acesso à saúde e educação ao transporte para toda a população a imensos setores subalternizados que não que são descartados que são tratados e são descartados obrigações efetivamente não há procedimentos para gerar desenvolvimento o objetivo de produzir a felicidade o estado não cumpre suas mínimas obrigações embora não esteja desesculpturado ao contrário ele é muito competente o estado é muito competente pois cumpre a função que lhe é atribuída de garantir privilégios o que pode mudar tal realidade nas cidades é um povo instruído alimentado consciente de si mesmo de seus valores ao invés de atender essas necessidades humanas o estado e a grande mídia se encarregam de converter as pessoas de convencer as pessoas de que não alcançam o sucesso por suas próprias desculpas suas fraquezas por suas incompetências assim em si o sistema ensina e culpabiliza as pessoas por aquilo que chamam de seus fracassos veja-se que no caso brasileiro o bolsa família corresponde a média de 42 reais por pessoa distribuídos nas famílias conforme nos informa auditoria cidadã são 107 milhões de pessoas que se declaram com necessidade de receber ajuda emergencial trata-se de uma população excluída de tudo o que lhe é direito no capitalismo central é a acumulação as pessoas não são centrais a água limpa a moradia os componentes da natureza não são os bens mais importantes o capitalismo se retroalimenta na super exploração da força de trabalho e nas demais componentes da natureza o importante é o dinheiro basta observar quais são os principais edificações urbanas no mundo em que vivemos nós veremos que o destaque é para os prédios e edificações bancárias as que estão a serviço dos os interesses financeiros e às vezes são edificações de igrejas que ajustam e defendem ou atendem os interesses dos grupos financeiros quem deveria ter as melhores edificações deveria ser as escolas as áreas públicas de saúde a relação das cidades só darão certo e serão pautadas em relação à simetria pacífica se durão se mudarmos o jogo a cidade só tem sentido se forem para buscar um mundo justo por isso a gente dizemos com toda a força despejo zero e não é possível se admitir destejo em populações urbanas que ocuparam terras ou populações rurais que ocuparam terra principalmente nesse momento de pandemia direito à moradia direito à cidade respeito à função social das propriedades e das cidades no capitalismo o estado dos diversos níveis de espera estão aproveita apropriados pelo capital para defendê-lo no capital se sustenta em oligarquias agrárias financeiras rentistas donos de terras urbanas incorporadoras imobiliárias daí sempre será importante a questão a serviço de quem e do que estamos dirigindo para as comunidades e as nossas cidades quais são os interesses que prevalecem é indispensável reconhecer nossas presenças nas estruturas governamentais somente terão sentido se fomos capazes de abrir os espaços de participação dos movimentos populares para que eles tenham poder verdadeiro nossos embates possui uma uma em pé uma perna institucional deles devemos participar mas sem abandonar as grandes lutas que envolvem os movimentos populares daí torna-se importante buscarmos uma conceituação para impulsionar a revolução das cidades fortalecer 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 o trabalho feito nas cidades pelos movimentos de organização social esse é o caminho que devemos seguir desejo a todos uma ótima semana que todos possamos ter acesso a vacina o mais rapidamente possível que possamos alcançar a nossa imunização de uma semana semanada para todos nós temos saúde e dignidade e que tenhamos uma cidade melhor para todos cabe a nós todos cumprirmos a nossa função muito obrigado e um abraço a todos até a próxima semana Jornalismo independente análises opiniões o porquê atrás dos fatos contribua com o nosso projeto faça uma assinatura da diálogos do sul e aí